Follow your dream Oi! Oi! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os meus produtos favoritos da gringa Que eu compro quando eu viajo, que eu faço estoque e que você vai poder ter em casa É isso mesmo que você está ouvindo Gente, vai rolar sorteio lá no meu Instagram desses produtinhos, de todos os que eu mostrar aqui Essa sacolinha linda de follow your dreams pode ser sua Então corre me seguir lá no Instagram Vou deixar esse sorteio aí, render por um tempinho Me segue, marca as amigas Boa sorte Mas chega de falar e eu vou contar por que esses produtos são tão bons e quais são esses produtos Como essa moça mexe no cabelo Ah! Mas antes, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificações Curte esse vídeo, que é muito importante Corre seguir lá as redes sociais Principalmente o Instagram que está rolando sorteio Vou começar pelo meu queridinho de todos Pelo meu queridinho da vida Esse produto, eu já digo, eu faço estoque Eu sei que tem Maybelline aqui no Brasil No entanto, eu não tinha encontrado E é lógico que lá é muito mais barato, né gente? Esse corretivo da Maybelline Ele é maravilhoso Ele é o Age Rewind E você passa assim Ele é bom, ele é lindo, ele é maravilhoso Muito fácil de passar, muito fácil de aplicar E pode ser seu Outro queridinho da vida E esse também eu faço estoque Esse aqui, as minhas amigas, quando usam Falam, Mari, eu quero um desse É esse aqui, que também é da Maybelline, tá bom? O Rocket Volume Express Esse rímel é o que eu estou usando aqui Inclusive Considero ele melhor do que o amarelo Que é o tradicional, que é o queridinho Mas eu junto os dois e o resultado é incrível Outro produto incredible É esse Baby Cream Baby Cream, Baby Cream, Baby Cream New York Color E eu comprei tanto o corretivo quanto o Baby Cream Eu comprei de um tom de base médio ali Que daí você pode usar uma base mais escura Se o seu tom for escuro E se você for mais clarinha Misturar aí com o seu corretivo Muito bom A cobertura dele é muito boa É bem suave E eu gosto Eu uso Eu compro E é maravilhoso Outra coisa que eu acho que você Que vale muito a pena comprar na gringa Pincelzinhos da Elf A Elf, ela é uma marca Que eu acho que é muito custo-benefício comprar Porque não é caro É barato E é muito boa Esse aqui eu comprei O pincelzinho de esfumar Pra você usar junto Com essa paleta aqui, ó Eu usei a minha Pra fazer a minha make last de hoje E a minha tá bem mais gasta Tanto o pincel da Elf Quanto essa paleta São muito bons E tem as cores básicas, né gente? Tom de marrom Pra fazer aí o seu côncavo e marcar E é muito boa Outra coisa Que você pode ganhar nesse sorteio E que você também pode comprar Quando você for viajar EOS Que é um hidratantezinho labial Em forma de ovinho Pra você ter na sua bolsa Na sua necessaire E não temos apenas produtos de maquiagem Não! Nós temos produtos de quê? Produtos de... CC! Esse desodorante aqui roxinho Ele tem um cheiro bem gostosinho Ele é da Blade Speed Stick Quando eu estava lá Eu procurei um desodorante pra comprar E eu vi que esse era um dos desodorantes Mais vendidos aqui para as brasileiras E eu usei, gostei Agora minha mãe comprou Ela também tá usando Então você pode ganhar Esse sorteio tá bom, hein? Já foi lá no meu Instagram? Já tá participando? Na hora que você vai tirar essa maquiagem Demaquilar a sua pele Você precisa de algodão Quem viu meu vídeo Que eu mostrei como eu estava fazendo Todo esse processo de retirar a maquiagem Percebeu que eu estava em falta de algodão assim, ó Redondinho Então eu já pedi pra minha mãe comprar um estoque pra mim E também um estoque aqui pro sorteio Porque é muitas unidades E esse algodão aqui, ele é duplo Então ele é muito bom Além de que esse saquinho aqui, ó Você vai poder abrir E você vai poder fechar pra usar de novo E por último, não menos importante Faltou o quê? Faltou algo pro seu cabelo E não poderia ser diferente O que eu vou soltear? Eu vou soltear um kit Alce Gente, isso aqui é tão caro Aqui na minha cidade E além de barato lá É muito bom O cheirinho é muito gostoso Esse é azul porque meu cabelo é descolorido Então de todos esse aqui Eu acho que é o que melhor se adapta A todos os tipos de cabelo Então tem o shampoo, o condicionador E o milagre dentro de um frasco Três minutos milagrosos E de quebra, você pode ganhar o quê? Essa bolsinha onde vão estar Estar todos os seus produtos da gringa Nesse sorteio Então esse vídeo foi pra contar pra vocês Realmente meus produtinhos favoritos da gringa Que são esses Ai, eu tô muito feliz Sério, esses produtos são muito bons Gente, eu uso real oficial mesmo Então se você gostou desse vídeo Dá um like aqui Me segue nas redes sociais E se inscreve aqui no canal Beijo, beijo, beijo Tchau, 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 tchau Já foi lá participar? Já tá me seguindo no Instagram? O que você tá esperando pra ganhar esse produto da gringa? O que você tá esperando pra ganhar aí de alça no cabelo? Hã? Passe aí com os vídeos de boneca Tchau, tchau Tchau, tchau